Música Como é que funciona então esse resgate da tradição do KERB em Nova Betrópole? É, o KERB em Tannenwald é um evento que foi criado, vamos dizer, nove anos atrás, né? Isso é uma tradição que vem dos nossos antepassados, dos que estiveram da Alemanha. Esse festejo, na verdade, começa com uma festa religiosa. Tem alusão à padroeira da igreja, quando a igreja é inaugurada, eu tenho que ser a padroeira. Então, acontece sempre essa festividade. E o KERB em Tannenwald, então, acontece no terceiro final de semana de setembro. Ele existiu sempre desse, o início da povoação da região, então, de Nova Betrópole, do Espinhara Alto, né? Mas, com o tempo, isso foi se perdendo um pouco aquela tradição, aquele costume que os nossos antepassados faziam. Então, a gente resolveu fazer um resgate, fazer uma busca, fazer uma inovação, para que não se perdesse esse valor, né? Essa história toda. E, hoje, então, estamos engajados nesse trabalho. Nós temos, assim, as nossas soberanas, temos o casal soberano, que a gente, então, faz a divulgação, ajuda na preparação. E é o que nós gostamos de fazer. Quero convidar a todos a participarem do nono KERB em Tannenwald, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, no interior de Nova Petrópolis, em Pinhal Alto. No sábado, teremos a abertura oficial às 9 e meia da manhã, após Jogos Germânicos, disputa dos Jogos Germânicos, e almoço ao meio-dia. No domingo, a programação tem início às 15 horas, com a tradicional cariata do Bierwagen, pela rua Vicente Preto, logo após, Domineira, com o musical Quantum e a banda Porto do Sul. Música